Olá pessoal, estou aqui na Lojas Carajás e hoje eu vou filmar a pedido de um youtuber que é inscrito no meu canal, ele solicitou que filmasse a loja toda tem mais ou menos 20 minutos de filmagem, espero que você goste e depois se você quiser eu faço um vídeo melhor com mais detalhes mostrando para o departamento, então se você não é inscrito no canal inscreva, curta, comente, compartilhe vem para Lojas Carajás, preço bom, barato e uma grande variedade aqui Juazeiro do Norte, que é a frente da Loja Carajás bate e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. 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 Tchau.